Bom dia! Começa agora o programa Fundação Leman Transforma, diretamente da Fundação. Hoje conosco temos cinco convidados que representam os pilares fundamentais de todo o trabalho feito por aqui. Um bom dia a todos, obrigada a todos pela presença. Denis, para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre as diferentes frentes de atuação da Fundação. Bom dia, Fabiana, bom dia a todo mundo. Obrigado por terem vindo aqui conversar com a gente hoje. A Fundação tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é garantir que toda criança brasileira tenha uma educação de excelência. Que a gente consiga garantir o princípio mais importante para a gente, que é o da excelência com equidade. O segundo objetivo da Fundação é apoiar pessoas muito transformadoras, pessoas que possam fazer realmente a diferença, muito talentosas, para que elas consigam dedicar suas vidas a enfrentar os principais problemas sociais brasileiros. Nós temos que ter alguns elementos básicos que devem ocorrer, certo? Um projeto estruturado, minimamente estruturado, dentro do sistema educacional, dentro das escolas como queiram. E eu estou falando minimamente como condição básica, né? Que devem começar com uma proposta curricular adequada a desafiar a escola, que é a base de todo um processo, certo? E a desafiar verdadeiramente, porque aí já começa a se instituir altas expectativas. O sistema que não consegue ter um diagnóstico mais ou menos preciso da sua rede, ele pode errar já na expectativa que o espera. A outra coisa são você fortalecer minimamente a ação pedagógica do sistema ou da escola. Isso é um eixo fundamental. E fortalecimento da ação pedagógica é fortalecer o docente, o professor. Eu acho que com o advento das novas tecnologias, a profissão do professor tem que ser pensada de maneira completamente ressignificada. Durante muito tempo, o professor era o cara que professava determinados conhecimentos. Com as novas tecnologias, num clique, a meninada chega à informação que ele precisa ter. Então, hoje, um ponto fundamental para você exercer o seu trabalho como professor é você ter a compreensão de que você não é a única fonte de conhecimento para a criança, para o adolescente, para o estudante, de um modo geral. Mas você precisa compreender que isso não te torna menos importante. Pelo contrário, porque ter um mar de informações não significa que eu vou aprender aquilo tudo. Tudo isso tem que atravessar a minha prática pedagógica no sentido de que eu tenho que entender. Eu estou aqui, numa sala de aula, no chão de uma escola pública, podendo impactar a formação de uma geração inteira. As crianças vão passar por mim e eu vou passar pela vida delas. E o que eu vou fazer com isso? A tecnologia veio para ficar nas escolas. Ela dá muita autonomia ao aluno, autoestima. Hoje, a escola precisa estar preparada para esses alunos do século XXI. Vou dar um exemplo bem claro, muito bacana, que aconteceu na nossa escola, que foi o uso da plataforma Khan Academy, que nós vamos para o quarto ano, utilizando a plataforma, onde nós atingimos metas e resultados de notas com os alunos. O engajamento dos professores foi fundamental e ainda é essa parceria. Envolvemos a comunidade. Então, assim, eu acredito que as escolas precisam ter essa abertura para dar oportunidade para todos os alunos. A gente precisa não só do professor dentro da sala de aula fazendo o seu trabalho espetacular, mas também de uma estrutura e de um sistema que consiga apoiar individualmente cada um desses professores, mas também consiga fazer com que essas práticas estejam em todo o nosso sistema e não dependa apenas de alguns heróis em alguns lugares específicos onde isso vai acontecer, porque isso sim é ter equidade para toda a população, certo? Para isso acontecer, a gente precisa que dentro, a gente tenha um sistema da gestão pública, do governo, eficiente, que dê as condições mínimas para o professor fazer o trabalho dele. Porque ele só vai conseguir ter um espaço dentro da cabeça para pensar em quais são as melhores práticas, qual é o melhor projeto que ele pode fazer, onde ele pode inovar, olhar cada um dos alunos dele quando ele tiver o básico funcionando, quando ele tiver um salário que faça sentido, que caia na data certa, quando ele tiver acesso a recursos, quando ele não tiver que se preocupar se ele vai ter emprego no dia seguinte ou não, para que daí sim ele possa florescer e entregar todo aquele potencial que ele tem. É um bom ponto, né? Quer dizer, o trabalho da fundação, ele não vai acontecer, as transformações que a gente quer ver, pelo esforço isolado de uma organização. A gente acha que isso vai acontecer se a gente for capaz cada vez mais de potencializar o trabalho dos outros, colocar as pessoas em volta, ajudar elas a irem cada vez mais longe, sejam as pessoas, sejam as instituições que elas estão tocando. Então, acho que o que a gente tem em volta dessa mesa, de alguma maneira, mostra um pouco isso, né? No esforço de tecnologias, de acelerar a tecnologia, é encontrar o que tem de melhor no mundo, e ajudar essas empresas e organizações a criarem seus produtos. E na ponta, ali na escola, isso vai virar realidade por causa do trabalho dos professores, dos gestores que estão lá na ponta, e assim por diante em cada um dos pilares, né? No Rio, nós vivemos uma situação que você falou, que foi na alfabetização. No meu diálogo com os diretores de escola, quando cheguei lá em 2009, uma coisa que alguns diretores reportaram é que muitos professores alfabetizadores postergavam o processo de alfabetização por considerar que o aluno é pobre, então vamos deixar para ele estar um pouco mais maduro para ser alfabetizado, e deixavam para alfabetizar no terceiro ano. E com inspiração no que esses diretores me informaram, nós começamos com um grande chamamento, assim, das lideranças, nossa rede é capaz de alfabetizar no primeiro ano. Foi impressionante ver que aquele mesmo professor, que eventualmente achava que só no terceiro ano podia alfabetizar, ele descobriu que ele consegue alfabetizar no primeiro ano, desde que ele seja apoiado em que haja um processo estruturado de alfabetização, como você falou. E a diferença foi incrível, porque pobreza não pode ser destino. Não pode ser, então já que é pobre, então deixa para um pouco mais tarde. Não, ao contrário, essa criança é a que mais precisa da escola. Com todos os problemas que a gente tem no Brasil relacionados à educação, dá para mudar? Dá para melhorar? Tenho a menor dúvida de que dá e que já está melhorando. Então, eu acho que é possível mudar, sim, primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, o cenário que nós temos hoje em educação, ele foi produzido pelo próprio sistema. Esse discurso viciado, às vezes o desencanto de um determinado professor, ou a má atuação de um determinado gestor, tudo isso foi produzido pelo próprio sistema. Se o sistema produziu isso, ele pode produzir uma coisa diferente. A gente pode desconstruir isso que está convencionado, a gente pode quebrar essa estrutura que está cristalizada e fazer algo completamente diferente. Júlio, otimista, Júlio. Muito. Agora eu me lembrei de uma frase, teve um momento que, dando uma entrevista também, e perguntaram, e o futuro, o futurão? No sentido do futurão. A política educacional, para mim, ela é estratégica de vibração. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a lembrar. Se nós soubermos aproveitar isso da melhor maneira possível, eu não tenho dúvida disso. Para mim, a educação, ela é fundante. Márcia, dá para mudar, Márcia? Muito. Dá para mudar e muito. Eu acredito que essa liderança, porque eu acredito que quem é gestor de escola é um líder, que ele o tempo todo ali, ele precisa estar firme e forte para acreditar que a educação, ela pode ser transformada, né? Cláudia. Bom, em primeiro lugar, eu sou super otimista. Muito vem acontecendo. O que precisa agora é desenvolver um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo ancorado na educação, porque só a educação de qualidade, ou como o Denis disse, de excelência com equidade, é que cria oportunidade para todos. Então, a gente pode até ter um pouco desse discurso pessimista, mas tem muita gente que acredita. Tem muita renovação acontecendo em diversos setores diferentes da sociedade e as pessoas com cada vez mais acesso, com cada vez mais voz e espaço. Então, isso eu acho que é a fonte de otimismo para qualquer um. Denis? Não tem como não ficar otimista, tendo ouvido a conversa que a gente teve aqui e visto no dia a dia as coisas que a gente tem visto. O Brasil está melhorando, né? Pode parecer que não, pode ser um momento difícil, não tenho a menor dúvida, mas está melhorando. As pessoas têm mais consciência da dificuldade dos problemas e é só tendo mais consciência da dificuldade dos problemas que a gente é capaz de superá-los. E tem muito mais recurso para apoiar as pessoas que querem fazer diferente. É muito inspirador para a gente, no trabalho da Fundação, poder estar cercado de tanta gente interessante, tanta gente legal, poder ajudar de alguma maneira que essas coisas vão mais longe, fazer as conexões e, a partir dessas conexões, ser capaz de ver resultado concreto na ponta. Mas eu também acho que é um otimismo com bastante pé no chão. É um otimismo baseado em realidade. Aqui todo mundo é otimista, é idealista, mas não é um sonhador avoado que está, né? Está todo mundo com a mão. Então, dá para acreditar, vai ser diferente e a gente vai todo dia pensar como é que a gente faz um pouquinho melhor para ser mais diferente e mais rápido e fazer diferença na vida das pessoas.